Esta é a casa de Deus, o Senhor está neste lugar Ele vai derramar seu poder, quem não é batizado, Ele vai batizar Se queres, irmão, esta benção, vem depressa a tua benção buscar Pra poder receber esta benção, é preciso ficar no altar Não saias do altar de Deus, porque o anjo está pra chegar E se queres receber a benção, não te afaste, irmão, do altar O fogo já está caído, e caído de maneira tal E a batismo é línguas estranhas, porque este fogo é pentecostal Esta é a casa de Deus, ou as novas pode acontecer O enfermo recebe a cura, o caído recebe poder Se você tem problema difícil, e não pode solucionar Não saias do altar de Deus, porque o Senhor vai te abençoar Não saias do altar de Deus, porque o anjo está pra chegar E se queres receber a benção, não te afaste, irmão, do altar O fogo já está caído, e caído de maneira tal E a batismo é línguas estranhas, porque este fogo é pentecostal Nesta casa quem entra chorando, chorando não pode ficar Porque a lágrima que o crente chora, o Senhor a enxugará E quando o Senhor a enxugará, o crente começa a cantar Porque o crente que quer sua benção, jamais se afasta do altar Não saias do altar de Deus, porque o anjo está pra chegar E se queres receber a benção, não te afaste, irmão, do altar O fogo já está caído, e caído de maneira tal E a batismo é línguas estranhas, porque este fogo é pentecostal E a batismo é línguas branca, mas o인ão, que a Glenda